Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas, somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema como os ciganos espirituais agem na vida das pessoas que os procuram. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. A cada edição, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas companheiras. Neste episódio, quem me acompanha é a Júlia Lúcia. Olá, Júlia! Olá, Catiana, que alegria estar em mais um episódio do Vozes Femininas. E olá para você, ouvinte. Muito bem-vindo ao nosso podcast, que inicia outubro de 2020 com uma temporada especial sobre religiosidade. E nossa convidada do Vozes é Luciana Elu, conhecida também como Cigana Eva. Luciana Elu se reconhece como médium e sensitiva desde que nasceu. E há muito tempo desenvolve trabalho de orientação e auxílio para as pessoas que a procuram. Durante a consulta, ela usa o baralho cigano, os conhecimentos na área de cuidados espirituais e as bênçãos dos seus mentores para desvendar a realidade e trazer luz para as dúvidas apresentadas. Em sua atuação, Luciana Elu faz questão de esclarecer que seu trabalho é profundamente marcado pelo respeito e carinho ao ser humano e tem ajudado as pessoas a esclarecerem suas dúvidas e alcançarem o sucesso em várias áreas da vida. Seja muito bem-vinda, Luciana Elu! Gratidão e mais um podcast com essas meninas lindas que eu amo de paixão. Gratidão a todos vocês, ouvintes que estão me ouvindo aí do outro lado. Obrigada, meninas, pelo convite. Que alegria estar aqui. Vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos nos envolver aí para eu poder conversar, a gente se entender e eu poder, né, diante do que eu gosto, do que eu desejo, do que eu necessito e quero, esclarecer aí o que vocês gostariam de me perguntar. Estou de coração aberto, vamos lá! Eba! Maravilhosa! Luciana, seja muito bem-vinda ao Vozes Femininas! E como apresentado pela Júlia, esse nosso mês de outubro, ele é especial, porque ele é todo voltado para a espiritualidade, né, ou religiosidade, né, como cada um define ali. E sobre essa, também a gente vai falar sobre a perspectiva das mulheres que atuam nessa área. Então, você é uma das nossas convidadas para falar sobre esse assunto. Muito obrigada pela confiança, pela parceria e por vir aqui compartilhar com a gente essa sua sabedoria tão iluminada. E para continuar a nossa conversa aqui, para começar a nossa gira maravilhosa, Luciana, conta aqui para nós e para o nosso ouvinte como é que você se tornou a Cigana Eva. Ai, que delícia! É verdade! O mês de outubro, ele vai ser marcado por bastante energia, bastante religiosidade, bastante ritual, é um mês muito forte, é um mês que vão ter, assim, duas luas cheias, né, a gente está passando por uma pandemia, aonde as pessoas conseguiram se conectar mais com a sua espiritualidade, devido a todo mundo ter que parar para se observar. Bom, vamos lá! Eu comecei há muitos anos atrás, quando, na verdade, sempre me senti envolvida com a espiritualidade diante de uma história que veio desde a minha avó paterna, que era cardecista de Uberaba e frequentava o Chico Xavier, então já venho dessa linhagem, né? E aí, depois eu descobri, depois de passar pelo cardecismo, frequentando e estudando, fui para a Umbanda, me transformei em umbandista, praticante, depois fiquei bastante tempo na Umbanda, onde sou muito grata, aprendi bastante coisa, então tem um caminho mediúnico aí ligado ao Kardec, à Umbanda, depois eu descobri o Candomblé, me apaixonei loucamente pelo Candomblé, confesso que tem uma raiz africana dentro de mim, que adora um tambor, não posso negar essas raízes. E aí, depois do Candomblé, eu descobri o espiritualismo, né, aonde me considero e me encontrei, porque eu nunca me vi trancar fiada em nenhuma religião obrigada a fazer nenhum, nada que me dissesse o que eu podia, o que eu não podia, e eu imaginei que, na verdade, isso nem existia, né, porque como não me encaixava em nada a partir de algum momento, foi na minha adolescência, eu parei tudo, mas aí eu descobri o espiritualismo, a parte espiritualista, na verdade, e descobri a grande fraternidade branca, descobri a parte dos ufos, descobri toda essa parte angélica e, consequentemente, os ciganos. A cigana Eva entrou na minha vida no pior momento da minha vida. Na verdade, ela sempre esteve na minha vida e aí eu estava, literalmente, cavando um buraco sem me encontrar em trabalho nenhum, não estava sendo aceita a lugar nenhum, não estava me achando em CLT, né, tradicional nenhum. Quando, uma vez, eu pedi para uma amiga minha tirar uma foto minha vestida de cigana e que eu ia postar essa foto e ia começar a jogar baralho sem fazer nenhum curso de baralho. E não sabia como, não sabia jogar, joguei o baralho, começou a aparecer pessoas e pessoas e muitas pessoas e se abriu um campo de energia, assim, na minha vida inimaginável. Eles me botaram totalmente no trilho pela minha crença, pela minha fé, pela força do meu coração, simplesmente. Isto é, não frequentava nenhum lugar neste momento, não tinha apoio espiritual de ninguém, na verdade, nenhum guru, nada me ancorava. Eu me ancorava, eu acendia a minha vela, eu ouvia eles a minha espiritualidade e, a partir disso, as coisas se abriram de uma forma quase que a gente pode dizer que na Terra é milagrosa, né? Mas, na verdade, foi a minha própria fé e o meu querer ajudar as pessoas, porque eu sempre me senti muito feliz sendo útil e a minha utilidade espiritual de poder curar e ser curada é o que me salvou. E aí, a cigana Eva me abraçou e foram entrando outras ciganas, outras egrégoras. E aí, foi se ampliando, se abrindo a esse mundo cigano, que eu sou completamente apaixonada. E aí, existem outros poréns no astral, que quando você vai abrindo a sua mediunidade, você consegue entender que você, por exemplo, pode ser, entre aspas, batizada em um culto espiritual fora do corpo, onde já me vi sendo iniciada, porque aqui na Terra não existe uma iniciação cigana, né? O que existe é dentro da Umbanda, os ciganos foram acolhidos dentro da Umbanda. Então, existe sim giras ciganas, mas, volto a dizer, não tenho nenhuma religião que considero espiritualista, aonde sigo essa filosofia, pode-se assim dizer, e atendo as pessoas aqui na minha própria casa. Eu tenho um espaço específico onde montei todo o meu espaço, toda a minha egrégora de força, onde aqui mesmo eu faço os meus atendimentos e as minhas magias ciganas. Ah, que linda! Há quanto tempo, Lu, você está atendendo como cigana Eva? Olha, já faz aí uns quatro, cinco anos, mas uns cinco anos, mais ou menos. Ah, que bonita! É bonito de escutar você falando, né? Como a fé e a espiritualidade, às vezes, ela que busca a gente, né? Ela que resgata a gente do fundo do poço. Sim, exatamente. Ah, eu já estou ficando já emocionada de te escutar! É muito emocionante mesmo, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que a gente precisa ter algemas nas mãos. E eu cultuo muito a fé livre. Eu falo para todas as meninas que me procuram, a fé pode ser livre. Você abre o seu coração, você sente uma vela, você é atendido. Você coloca um incenso, você é atendido. Você coloca um copo de água para fluidificar, você é atendido e atendida. A fé é livre. A fé não precisa ser obrigatoriamente comandada por ninguém que está atrás de você, dizendo o que você tem que fazer. A não ser que você queira isso, que você se sinta bem com isso. Mas a gente tem que entender que a prioridade da nossa vida somos nós mesmas, né? Nós mesmos. Então, quando a gente se vê numa estrada sem rumo, se a gente se encontrar sem ninguém, se você descobrir o seu caminho, você não precisa de ninguém. Se tiver pessoas ali, é maravilhoso, mas que você saiba que você nunca está sozinha, mesmo quando você se sente sozinha. Foi assim que a Cigana Eva me encontrou e eu recebo mensagem delas, assim, diariamente, sobre como me comportar, o que dizer, o que fazer, né? Nas consultas não posso ter nenhuma interferência do meu livre-arbítrio e do meu ego, senão a minha visão é fechada. Temos aí várias condições em atender, né? Não é algo, assim, livre, totalmente desprovido de situações onde elas me colocam as sensações. Elas são muito boas com os consulentes, mas para nós elas são realmente... Tem um pulso firme, um pulso forte, né? Elas nos dão muito e também nos cobram muito sobre como lidar com as pessoas, como cuidar das energias nossas, para que nada entre no nosso campo energético, para que a gente tenha um trabalho limpo, cristalino, para que a gente realmente não interfira, né? Por que eu falo isso? Porque, às vezes, é muito comum a pessoa me dizer mas você acha isso? E eu sempre costumo dizer eu não acho nada. O que está aparecendo aqui para mim é o que eu estou te falando. E eu costumo ser muito honesta e sincera com as consultas. Essa é uma característica da Cigana Eva, minha também, sempre fui muito assim. Então, a gente é muito parecida nesse porém. Eu digo isso porque nem sempre a entidade que acompanha a Cigana ou não Cigana alguém, às vezes, é parecido com a médium, às vezes, não é. Então, nem sempre tem essa ligação. Mas, nisso, eu e o Cigana Eva somos muito parecidas, nós somos muito honestas. Isto é, se eu precisar dizer alguma coisa em consulta, eu jamais vou ocultar ou esconder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao falar tudo que a pessoa pergunta, porque a nossa função aqui é sempre resgatar a esperança do nosso consulente. Essa é a chave da nossa consulta, resgatar a esperança do nosso consulente. E se a pessoa está passando por um momento de sofrimento, onde você vai dar uma resposta, onde a autoestima dela vai ser diminuída ou subtraída, a gente tem que ter todo o cuidado para transmitir essa informação onde a pessoa se sinta melhor, não pior. E isso gera alguns truques de consciência, de sensação, de até uma pedagogia que a gente tem que ter aí na nossa doutrina, de acordo com o que a gente vai dizer. Então, a consulta, ela é muito minuciosa, às vezes parece que passa rápido. Tanto que tem algumas pessoas que gostam de gravar a consulta e é permitido que se grave, né? Porque, além de tudo, eu não lembro das coisas que eu falei para as pessoas. Normalmente, é me apagado da mente. Bom, já falei demais, já. Luciana, é muito interessante observar na sua trajetória, você traz muito do sincretismo brasileiro, né? Você traz o kardecismo, traz a umbanda, o candomblé e, finalmente, a religiosidade do povo cigano. E esse povo cigano é uma figura muito controversa. A história dos ciganos é uma história milenar. O jornalista Luciano Marciglia, ele fez, em 2016, uma reportagem especial na Superinteressante. E lá ele falava que a história dos ciganos é cheia de crenças que nem mesmo o seu próprio povo conhece bem o limite entre o que é verdade e o que era lenda e o que é lenda. E aí, o que, assim, ele trazia nessa reportagem é que se sabe, na verdade, sobre o cigano é que são povos espalhados por quase todas as regiões do mundo com diferentes cores, religiões, costumes, rituais. E aí, a minha pergunta, Luciana, pode-se dizer que, dentre as inúmeras particularidades do povo cigano, o espírito viajante seja uma característica comum, é uma característica do seu povo ser nômade? Então, uma das características, sim, é ser nômade, é ser viajante, mas, sobretudo, é ser livre. O cigano tem como princípio iniciante, inicial, e meio e final de ser livre no seu propósito, no que se deseja, no que se escolhe, no que se caminha, o que se propõe. O povo cigano tem muitas lendas porque eles são um povo ágrafo. Um povo ágrafo é um povo onde a gente não encontra nada por escrito, tudo é falado de mãe para filha, de pai para filho, nas rodas ciganas, nas tendas à noite, nos contas, são contadores de histórias, as chuvanes, as senhoras, as feiticeiras das tendas mais velhas, que são chamadas chuvanes, elas têm, por excelência, contar histórias para os mais novos do que aconteceu, então, das lendas de Sara, das lendas do cigano, das andanças, etc, etc. Então, por conta disso, existe sim um sangue nômade, mas, sobretudo, quando a gente fala nômade, no meu ponto de vista, é algo que está ligado à liberdade. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia, existem muitos ciganos chamados sedentários, que são, eles chamam ciganos de alvenaria, que moram em casas, que estão estáveis, que estão no meio de nós, que às vezes a gente nem sabe que são ciganos, que vivem como nós. que não moram em acampamento, então, que não estão à margem da sociedade, como muitos estão. Então, existem vários clãs ciganos, entre eles, os principais são os rons, os calons e os sinti. Os rons são muito numerosos no Brasil todo, principalmente no sul, no Paraná e no Rio, e os calons no Brasil todo são muito numerosos, que são, sim, os ciganos de acampamento, que eu costumo dizer, que vivem com a música, que vivem com a dança, que eu conheço vários ciganos calons, famílias calons, que têm por objetivo dançar nas praças e vender os seus objetos, serem, fazerem artesanato, serem marcineiros, tem alguns que são circenses, então, tem muitas diferenciações de profissão, mas, sobretudo, se sentem na força de poder percorrer as suas crenças, as suas simpatias e se entender como um povo unido, eles se unem muito nos propósitos, então, você vai numa festa cigana, toda a família cigana daquele clã está reunido na festa, eles literalmente andam em bando, por tudo que eles passaram, pelos massacres que eles tiveram, então, eles se sentem realmente aí fortalecidos, onde tem um cigano, tem sempre o vô, a avó, a tia, os primos, normalmente reunidos ali na mesma cerimônia, no mesmo local, então, eu acredito que por ser livres são reconhecidos, então, temos as nossas crenças, acreditamos em coisas que o mundo ocidente não acredita e não compartilhamos disso e por conta disso, então, não somos aceitos, né? Isso acontece com diversas outras religiões, enfim, de tantas outras coisas que, se a gente não está acoplado, englobado e batendo a cabeça para algumas situações no mundo, nós não somos aceitos, né? Nós não temos aí, então, a varinha de condão dos mais fortes e da parte do poder, do dinheiro, aonde diz que é ditado aí que somos vencedores ou não, enfim, e aí o povo cigano resolve, então, ter as próprias leis, as próprias histórias, as próprias andanças e ganhar o dinheiro como eles, né, se sentem confortáveis, né? São vendedores, exímios vendedores, as mulheres leem mão e leem baralho normalmente e fazem magia cigana e se sentem muito bem fazendo isso, né? Normalmente, isso acontece, acredito que por conta disso, né? Esse é o meu ponto de vista, talvez. Sim, e justamente terem as próprias leis e não se curvarem as leis ou as normativas da sociedade nas quais eles estão, de alguma forma, inseridos, a gente tem, ao longo da história, um sentimento da sociedade sobre o cigano muito contraditória. Por um lado, essa sociedade expressa medo e ignorância, por outro lado, essa mesma sociedade expressa um fascínio, uma alegria pela presença do povo cigano. O fato é que, historicamente, o povo cigano, desde o século XI, é alvo de preconceitos e perseguições. E nesse sentido, Luciana, você já passou por algum preconceito? Sim, é super comum, eu acho, que todas as pessoas que se intitulam, por exemplo, assim como estou no Instagram, Cigana Eva, primeiro o preconceito dos próprios ciganos de sangue em que acho que a gente carrega esse nome querendo roubar o sangue deles, o nome deles. Porque eu sei, claro que isso não é verdade, porque eu sempre entro, aliás, nas minhas lives, nos meus vídeos, dizendo, licença por carregar a bandeira cigana, e licença por falar em nome da cigana Eva. Porque eu trabalho com ciganos espirituais, eu sempre costumo pontuar isso, não sou cigana de sangue. Então, às vezes, a gente sofre preconceito, sim, já vi amigas minhas que jogam baralho, que também tem nomes ciganos embutidos nos seus nomes para ler o baralho ou para, enfim, se divulgarem, sofrendo aí represálias de ciganos de sangue, dizendo que a gente não pode fazer isso porque a gente não sabe o que a gente está fazendo. Agora, existe sim uma sociedade que olha para a gente com esse olho de preconceito, por quê? Principalmente porque eu já vim de tantos outros trabalhos até me encontrar, então as pessoas normalmente têm um olhar do tipo, nossa, mas ela já foi tudo, agora ela quer ser cigana. Não, é que eu me encontrei realmente nessa verdade, essa é a minha verdade absoluta, é o que eu sempre quis ser e fazer. Só que por medo, por receio, literalmente, exatamente por isso, porque as pessoas vão achar, porque as pessoas vão pensar, eu tenho que percorrer um caminho onde a minha família está em jogo, o meu nome está em jogo, como que eu vou externizar isso de uma forma onde as pessoas não vão ver isso ruim, de uma forma ruim ou de uma forma como se eu fosse de repente uma charlatã, quer dizer, na verdade eu sou artista plástica e agora eu jogo baralho? Não, eu sempre joguei baralho, é que eu jogava baralho na surdina para as minhas amigas e não cobrava isso, né? E aí descobri quando não tinha trabalho nenhum que eu poderia cobrar este trabalho e volto a dizer, nunca fiz curso de baralho cigano quando iniciei e eu fui fazer curso de baralho cigano agora para fazer uma reciclagem para entender melhor o baralho cigano, mas enfim, existe sim, mas eu acho que sobretudo o maior preconceito é de nós mesmos com a gente, eu acho que esse é o preconceito que a gente não pode se colocar, onde a gente se coloca num lugar onde se sente mal e se sabota num momento que a sua verdade fala mais alto então se você encontrou uma verdade que fala mais alto não importa qual nome você vai dar para ela se é cigana se é o que que é o que que é isso se faz sentido para você faça isso deu certo para mim eu acredito que pode dar certo para muitas pessoas que estão procurando seus propósitos, né? aliás, se todo mundo achasse o seu propósito e trabalhasse com o que gosta o mundo estaria numa energia bem mais gostosa, né? Então eu sempre penso nisso achar o seu propósito a sua verdade é um alívio gigantesco você tira metade do mundo das suas costas e começa a viver a sua verdade na outra metade aí você se encaixa, né? Então a partir disso os preconceitos sempre vão existir não sei de onde eles vêm direito porque não estou focada nisso nunca sofri um preconceito diretamente para mim onde me agredisse a minha pessoa não, nunca sofri eu não posso falar de preconceito diante do que o povo cigano passou eles passaram por holocausto eles tiveram uma história muito triste muito difícil ao longo de todo esse tempo e ainda passam por isso os ciganos que estão acampados, né? A gente não sabe o que é não ter um banheiro não poder tomar um banho a gente não passa por isso eu não vim dessa eu não vim dessa raiz cigana de acampamento então a gente tem que ter muito, muito, muito respeito realmente a quem realmente sofre os preconceitos de não poder ir numa escola de não ter um documento de não poder aí, né? de uma certa forma estar inserido, né? Isso é verdade e quando você traz aí a questão do propósito, né? Fiquei aqui pensando você tá falando eu tô refletindo várias coisas vários assuntos e quando você fala do propósito tenho percebido que durante essa pandemia que já estamos aí, né? Há um semestre de pandemia as pessoas têm buscado esse propósito né? Tenho percebido essa movimentação do... apesar do caos apesar de todo o transtorno que todo mundo tá passando ainda tem pessoas que estão assim peraí qual é o meu propósito qual que é a minha missão e aí eu tô percebendo essa movimentação também nas redes sociais tenho percebido uma movimentação especial de ciganas e ciganos nas redes sociais fazendo esses trabalhos de acolhimento diversos trabalhos de acolhimento você inclusive é uma delas que tá fazendo lindamente várias lives várias imersões muitas das vezes gratuita também né? tem feito essa movimentação e aí eu queria que você contasse aqui pra nós e para o nosso ouvinte como é que você percebe essa movimentação tanto dessa busca das pessoas pelo seu propósito ou pelo um aconselhamento espiritual né? um entendimento e como também do outro lado das pessoas agora quem, por exemplo quem nunca jogou baralho ou quem nunca jogou busos enfim várias outras religiões estão dando a cara nas redes sociais né? então como é que você percebe essa movimentação? Siga na linda Eva Então preciosa é o seguinte ó vou ser muito honesta e sincera existem pessoas e pessoas isto é aonde tem uma necessidade começa a aparecer um milhão de ligações histórias aonde todo mundo pode salvar todo mundo não é bem assim né? eu venho de uma linhagem tudo que eu passei espiritualmente estudando por exemplo que só posso falar de mim e posso explanar o que vejo mas eu posso falar de mim né? não posso falar do outro tudo que eu venho estudando de espiritualidade fazendo despretensiosamente entre aspas me trouxe até aqui hoje por exemplo já fiz diversos cursos de cristais de aromas de reiki e não tinha essa pretensão de abrir esse campo de energia pra trabalhar tudo que eu aprendi hoje agora neste momento a minha impressão é que a espiritualidade já vem me preparando aonde muitas vezes me sinto sem controle nenhum eu acredito que muitas vezes não temos este controle nenhum da onde que a gente tá indo qual o caminho que a gente tá percorrendo pra chegar até onde num momento se você estiver se cair o seu propósito dentro se encaixar em você e você virar a chave do propósito as coisas começam a fluir a jorrar e aí aquilo vira prosperidade brilha prosperidade e renasce dentro do seu coração agora existem as pessoas desesperadas criou-se uma rede de pessoas muito desesperadas sem fé sem caminho sem religião que estão buscando sugar um pouquinho de cada coisa que encontram isto é perigosíssimo por quê? por exemplo eu quero rei que eu quero cigano eu quero um bando eu sou do candomblé eu quero de tudo porque meu Deus estou com medo de desencarnar então a gente tem que tomar muito cuidado ao chamar essas energias pra dentro de si ou se formar ou se graduar rapidamente porque estou sem trabalho então vou me transformar em oraculista porque eu vejo que esse campo tá se expandindo e eu quero isso por causa de dinheiro então tem que tomar muito, muito cuidado com o que você se propõe qual que é o seu momento se é real aquilo se aquilo é o chamado que bateu de pandemia que sempre teve legal se não é se é algo que eu estou precisando me livrar e alavancar pra pagar meu aluguel muito cuidado né eu posso fazer a gente tem o livre-arbítrio pra agir de todas as formas mas o universo tudo vê a espiritualidade tudo sabe então a gente tem que cuidar do que a gente planta esse é um momento de plantio de muita coisa parece que muita coisa tá sendo arrancada da gente e está mas na verdade é um momento de plantio e é assim que eu vejo o momento da pandemia pra qualquer tipo de relação interpessoal que você tenha com espiritualidade com búzios com o que você quiser então tem que se ter muito cuidado ao se manipular espiritualidade ao se fazer um ritual a se dar o seu nome na internet nome completo tem gente que dá nome completo endereço perigosíssimo a gente não sabe a energia que está sendo emanada daquele nome naquele endereço então tem que se ter um conhecimento sem desespero o desespero infelizmente leva aí as pessoas a sucumbirem cada vez mais viemos nessa encarnação já com uma lista de dívidas pra resolver se você vem com essa lista de dívidas não consegue quitar nada e ainda pega mais um monte pra fazer aí você tem um grande problema talvez aí o plano espiritual prepare a sua malinha descobrindo que você não está fazendo nada com a sua encarnação que você deveria fazer e é realmente aí desencarnado por um covid por uma outra situação que meu deus nossa tão novo tão nova é então essa é a hora do chamado é assim que eu vejo a pandemia é a hora do chamado você está sendo chamado convocado Lu perfeita a sua colocação né sobre quem busca né e o propósito e também o entendimento e o discernimento né de quem busca e também de quem está realizando o trabalho e aí eu queria saber de você normalmente quem são as pessoas que buscam o baralho cigano né e como é que funciona essa consulta com o baralho cigano no seu caso com a cigana Eva então as pessoas que me buscam são 99% mulheres de diversas idades bom você precisa ter no mínimo tem algumas condutas que a gente segue tem que ter um mínimo de 18 anos você precisa aí querer saber né estar aberta para consulta né o que o que é estar aberta para consulta tem pessoas que me buscam e falam você fala tudo sem eu dizer nada ou eu tenho que fazer perguntas tem que fazer perguntas não existe eu falar tudo sem dizer nada aí fica difícil né gente são armadilhas são armadilhas do que a gente passa né são armadilhas do que a gente passa e que você tem que ficar atento a esse tipo de situação então eu sou muito clara e objetiva no que me propõe e no que entrego pergunta tem que ser cristalina para a resposta estar mais cristalina possível então diante de todas as pessoas que podem buscar a cigana eva você precisa ter 18 anos e querer receber informações onde você vai trocar informações comigo cigana eva eu gostaria de saber se vai dar certo meu relacionamento com fulano de tal tá me exemplifique me dê um cenário desse relacionamento já teve relação sexual isso influencia muito por exemplo tem uma energia tem uma uma ligação energética entre vocês não a pessoa mora em outro país eu nunca nem vi a pessoa isso influencia então o cenário é esse quem é essa pessoa qual é o tipo de relação que você tem com ela você é solteira você é casada porque as pessoas começam fazendo perguntas mas não fazem o cenário isto é já tive perguntas onde a pessoa vou dar certo com fulano de tal e aí no final a pessoa fala não mas eu sou casada preciso da informação essa informação é primordial para que eu te dê uma resposta diante já do seu do seu vínculo então a consulta da cigana erva funciona da seguinte forma a pessoa me procura ou pelo instagram ou pelo facebook ou pelo youtube ou por indicação de alguém vem até mim me passa um whatsapp me passa uma mensagem em tantos veículos que a gente tem hoje eu passo uma apresentação para essa pessoa sobre o meu trabalho com as minhas páginas de trabalho com os depoimentos que eu tenho e aí eu pergunto para ela ficou alguma dúvida ela vai poder me dizer ficou ou não perfeito já entendi tudo e vou passar uma tabela de valores do mês vigente para ela e ela vai fazer uma transferência na minha conta caindo na conta tudo certinho a gente agenda dia e horário consultação previamente agendadas dia e horário marcado onde eu tenho toda uma preparação para começar a atender durante o meu dia que são banhos de ervas as orações meditações que eu já faço normalmente mas eu preciso ter esse cronograma de agenda para me preparar para entender a energia da pessoa vou pedir o nome da pessoa a data dela anteriormente a consulta para já vibrar ali no que ela precisa já vou chamando essa força do que ela necessita e aí a gente começa as consultas podem ser via vídeo ou pelo telefone do whatsapp eu não costumo fazer textos nem áudios porque existe um laque aí de interpretação de texto onde muitas vezes a gente vai responder uma pergunta que deveria ser objetiva e a gente tem que mandar um milhão de áudios um milhão de texto para aquela pessoa entender o que foi passado então vamos nos falar ou vamos nos ver essa é a melhor forma da gente fazer uma consulta ou pelo vídeo ou pelo telefone é a melhor forma é a melhor forma normalmente resumidamente é assim que funciona e você tem todo esse cuidado né esse carinho tem que ter porque a gente atende pessoas que estão em sofrimento pessoas muitas vezes que já tentaram tirar a própria vida ou estão passando por algum momento onde estão pensando sobre isso e a gente tem que ter uma sensibilidade verdadeira no nosso coração a nossa mediunidade tem que estar completamente afiada sabe é aquele cuidado aonde você está fazendo por exemplo um chá de bebê uma vida nova uma vida que você não conhece você vai ter todo o carinho de preparar todos os detalhes né pra receber a espiritualidade da outra pessoa porque a espiritualidade da outra pessoa também chega até nós quantas vezes eu atendo pessoas aonde por essa conexão da pessoa já ter marcado comigo lá no astral já é informado às vezes nessa conexão naquele horário o pai desencarnado da pessoa aparece aqui na minha tenda pra dar recado pra pessoa isso acontece né e não é difícil de acontecer então às vezes pessoas desencarnadas que querem mostrar o seu carinho querem mostrar o seu amparo pra aquela pessoa que está pensando muito naquela pessoa que se foi né ou alguma coisa desse tipo ou a própria cigana ou a própria espiritualidade da pessoa quer passar um recado né porque eu também intercalo o baralho da Maria Padilha no meio do cigano elas trabalham juntas elas andam juntas aqui comigo na minha tenda então é é muita energia envolvida a gente precisa ter muito cuidado a lidar com todas elas e cada pessoa funciona de uma forma tem pessoas que estão muito 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 carregadas onde eu fico bocejando a consulta toda a pessoa acha que eu tô com sono eu estou descarregando a pessoa pelo vídeo tá pra espiritualidade não tem distância não tem barreira as pessoas acham assim que é uma coisa não tem que ser ao vivo senão não funciona funciona sim eu atendo por sites também online onde as pessoas me mandam e-mail com perguntas me mandam chat com perguntas me ligam no telefone e dá super certo e aí Júlia muita coisa né muita espiritualidade muita energia exatamente Catiana eu gostaria de saber da Luciana nesse contexto de pandemia onde nós temos muitas pessoas que perderam o emprego a crise se acentuou ainda mais se houve uma mudança né dos consulentes eles vão até a Cigana Eva pra saber sobre o que houve uma alteração houve uma um aumento de de consulta então meninas e ouvintes adoro falar ouvintes acho lindo perfeito pessoal é o seguinte olha pra mim pessoalmente existiu sim uma maior procura ao meu trabalho né tanto ao trabalho que é a consulta com a Cigana Eva quanto o curso de baralho cigano que eu dou as pessoas realmente querendo se informar tendo mais tempo pra pensar né pô você queria fazer um curso sobre espiritualidade então ou quero me envolver no grupo de magia que a gente também tem um grupo de magia fechado Cigana então entrou no grupo também tá buscando sendo mais responsável consigo mesma tem um pessoal muito envolvido que realmente aí caiu algumas fichas pra muita gente agora existem vários públicos existem essas pessoas como você falou Júlia que perderam né muita coisa estão em momento de desespero tanto que eu abro lives gratuitas exatamente pra auxiliar essas pessoas onde elas podem assistir podem se conectar com a Cigana Eva e com a Grégora que se faz presente por exemplo toda terça-feira às 21 horas no Instagram tem a noite do equilíbrio que é uma conexão com a gente de guarda com meditação e com benzimento então é um tratamento à distância né e você pode e se você quiser você pode chamar mais pessoas pra participar sua família enfim e a gente faz essa corrente então existe sim o pessoal mudou algumas perguntas no sentido de eu vou conseguir um emprego quando eu vou conseguir emprego quando que eu vou receber o meu INSS quando eu vou receber o meu auxílio quando vai vai dar certo eu vender a minha casa vai dar certo eu alugar uma casa esse tipo de pergunta veio muito né obviamente é resultado do nosso processo de crise na pandemia e as outras perguntas recorrentes sempre que são as perguntas relacionadas ao coração ao amor também se intensificaram porque os casais ficaram mais próximos se separaram muito mais brigaram muito mais ou se encontraram em momentos assim né outras pessoas encontraram outras pessoas em momentos de pandemia também onde meu Deus conheci uma pessoa na pandemia será que essa pessoa é a pessoa certa né que também é uma coisa entre aspas improvável porque a gente está trancado dentro de casa né então algumas pessoas renasceram e outras pessoas se deixaram levar vamos resumir assim por um momento de dificuldade ou de alegria né por exemplo a minha irmã acabei de saber ontem até aqui em primeira mão já estou emocionada até hoje que a minha irmã está grávida eu tenho uma irmã de oito que lindo que lindo que lindo você tia ela tem oito anos a menos que eu né e ela é caçula e ela é casada já onze anos e então assim uma alegria tremenda mudou os meus dias mudou mudou a minha semana essa informação parece que a gravidez é em mim parece que eu já fico pensando tudo que vai ser e tal então assim existem essas nuances da pandemia para todos as pessoas que vão embora que perdem as suas pessoas queridas que é dificílimo visitei uma amiga que perdeu o marido recentemente e a viúva pela segunda vez não deve ser fácil algo desse tipo e não tem filhos então você já imaginou né algo desse tipo então fui lá abraçá-la e faço concessões sim para receber pessoas para abraçar me coloco em risco sim para algumas situações que sinto que é necessário no meu coração não vou ser assim uma pessoa né tem uma fé maior em mim que dita algumas regras que não me pergunte como mas que abraço e beijo algumas pessoas que sei que talvez poderiam ser um risco e é assim que vejo então existem tantas nuances de pandemia as pessoas sobretudo ficaram mais que eu posso dizer com certeza mais ansiosas mais agressivas e mais sugadoras de energia imediata então pelo amor de Deus estou no deserto preciso beber água onde vou então dentro da espiritualidade num total existe uma porcentagem de pessoas que estão despertas que cuidam do seu espírito que estão aí conectadas com algo maior e essa porcentagem diante do planeta terra é 7% então existe essa porcentagem onde se fala nós espiritualistas de quantas pessoas no planeta terra estão conectadas com algo maior com algo para cuidar do seu espírito e da sua alma diante do que somos porque somos espíritos antes de ser o corpo carnal então as pessoas me buscam muito hoje pedindo esse auxílio como eu me cuido como eu cuido dessa parte espiritual o que eu faço muito cruas às vezes de informação porque nunca buscaram nunca tiveram ninguém ou nunca tiveram nem tempo e agora tem tempo para pensar nisso porque estou em casa estou muito ansiosa estou com muitos problemas e estou ouvindo muitas pessoas falarem além de espiritualidade e aí a gente tem os nossos anjos de guarda em forma de pessoas que aparecem na nossa vida que comunicam a gente sobre olha vai em tal lugar eu converso com tal pessoa então isso está acontecendo bastante pessoas numa cadeia do bem existe isso querendo abrir os canais para outras pessoas e aí as pessoas me procuram realmente buscando se desenvolver da parte espiritual ou se cuidar não se desenvolver não quero trabalhar com isso mas quero me cuidar como me cuido eu posso meditar eu posso tomar um banho de defesa eu posso orar eu posso acender uma vela de anjo de guarda né isso tudo faz diferença no nosso dia a dia para nós que trabalhamos com isso então se faz diferença para nós eu transmito isso para os meus irmãos que me buscam na mesma frequência ó faz a oração essa faz esse banho tal e assim a gente vai orientando né essas pessoas nesse tempo difícil ok e você produz perfumes eu gostaria de saber como que é esse processo de produção de perfumes e como o aroma pode ser utilizado como uma forma de cuidado espiritual ah legal sim eu tenho os kits mágicos que eu costumo falar que são os kits mágicos tudo que me é passado para fazer é bom deixar claro não tem só ligação com a parte comercial tem ligação com a parte do que é me transmitido isto é eu durmo sonho com alguma coisa ou estou em meditação a ciganeva fala comigo ou outro cigano ou outra entidade me orienta dizendo olha vamos fazer isso vamos fazer aquilo vamos fazer uma live tal sobre tal coisa vamos vamos falar sobre esse assunto e os perfumes nasceram da mesma forma olha vamos fazer perfumes onde a gente pode auxiliar as pessoas aí no que elas desejam então os perfumes eu sou formada em perfumaria as ciganas trabalham muito com perfume normalmente isso é algo que existe tá tanto para a parte das ciganas espirituais tanto para encarnadas elas gostam tudo muito perfumado né então um ambiente perfumado um ambiente cheiroso um ambiente onde não existe mal né e ela vem e vem todo esse sincretismo e as simpatias onde envolvem isso então as flores exalam os perfumes então um altar muito florido e um ambiente muito perfumado isso diz muito sobre o povo cigano também enfim e aí a minha busca da perfumaria já veio de muito tempo e foi mais um lançamento de pandemia porque acho que na pandemia se nasceram muitas coisas para muitas pessoas e a perfumaria se desabrochou em mim nesse tempo então eu fico muito feliz eu faço todos os perfumes e toda a produção do que eu faço aqui na minha tenda né minuciosamente eu compro os ingredientes necessários eu compro os frascos eu consagro todos eles eu defumo tudo que eu tenho que eu tenho uma preparação extensa para cada objeto que é envolvido no perfume então é tudo feito com muito carinho as especiarias que eu coloco é tudo elas que me orientam na parte espiritual tem a lua certa para fazer os perfumes tem o horário certo para fazer né então existem o perfume das ciganas do ouro que é um perfume de prosperidade que normalmente é feito na lua crescente existe o perfume das ciganas do amor que é um perfume para atrair a energia do amor para você ter essa aura amorosa né essa aura de carinho de cuidado sempre primeiro com você mesma que é feito na lua nova e existe o perfume da Maria Padilha que é a Pombogilha que trabalha aqui comigo e com elas que também é feito aqui na lua cheia todos os perfumes são consagrados no nome da pessoa que os deseja né nome de batismo e data de nascimento eu faço um ritual de consagração para o perfume que não pode ser transmitido para nenhuma outra pessoa essa fragrância e nenhuma outra pessoa pode utilizar então é só para aquela pessoa que pediu um transferível e também nesse kit mágico vai um patuá de prosperidade que é da Cigana Safira Cigana do Ouro dessa tenda que é um saquinho dourado que eu também faço alguns conjuros que são decretos que tem uma canela enrolada dentro com algumas fitas e também no kit mágico vai um banho ritualístico um banho ritualístico ou de amor ou da padilha ou de atração para dinheiro de prosperidade então é um cuidado né um cuidado que você tem é lindo esse seu kit porque eu tenho né gente é então tem que ter muito cuidado eu compro a caixa né eu compro a caixa que vai eu faço toda a defumação desse objeto que é a caixa para tirar a energia de onde veio a caixa a gente é bem é bem minucioso o trabalho que é feito né aí a gente tem que enrolar bonitinho para ele não quebrar no caminho a gente coloca um papel de seda da cor envolvida no que está sendo feito a gente eu escrevo uma carta de próprio punho para a pessoa explicando como usar o perfume né normalmente você pode quando chega o perfume você chacoalha o perfume toda vez que você for usar faz um pedido espirra três vezes girando em cima da sua cabeça o que você deseja e se você quiser espirrar no seu pescoço nos seus pulsos também são pontos fortes de energia que você também traz o que você deseja então é isso gente é maravilhoso esses kits eu amo fazer fico muito feliz de poder fornecer os kits que é a nova produção aqui delas e eu costumo dizer que elas são as minhas melhores patroas que eu já tive no mundo elas que mandam e aí eu vou lá e executo né muito bom e cigana a Eva maravilhosa com esses perfumes lindos que são bem cheirosos nossa lindo demais laroyê laroyê conta pra gente para o nosso ouvinte quem quiser quem tiver interesse como adquirir um desses perfumes ou todos os perfumes né fica a gosto do freguês sim fica é bom se você quiser adquirir qualquer qualquer serviço que a cigana a Eva presta que é o baralho cigano consulta com o baralho é curso de baralho cigano online vídeos ao vivo pelo 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 zap ou kit mágicos que são os perfumes é só me chamar no whatsapp né que é o dd 11 9 4134 9951 ou vai lá no arroba cigana a Eva no instagram me manda um direct eu também passo pra você como que funciona ou então você pode me achar no facebook também está cigana Eva tracinho luciana também você me acha no face e tem a página minha também no youtube né o canal do youtube que tem alguns vídeos bem interessantes lá que eu preciso alimentar mas e também tem lá o canal da cigana Eva no youtube onde tem alguns ensinamentos dessa forma vocês podem me achar e acessar maravilha e também só pra avisar o nosso ouvinte para ficar despreocupada ou despreocupado porque vamos deixar na legenda todas as redes sociais da cigana Eva e da Luciana e falando nisso em redes sociais dona Luciana é olhando o seu perfil eu vi que você é ilustradora tem uma página inclusive chamada lu eluz ilustradora intuitiva conta pra gente como é que é ser ilustradora e se é mais uma forma mais um caminho que a espiritualidade chegou até você sim então desde muito pequena eu participava de grupos de meditação desde muito pequena hoje eu tenho 41 anos desde muito pequena quando eu tinha 15 anos eu já fazia essas ilustrações desde nenê desde criança quem tem 15 anos é uma criança desde muito tempo já fazia essas ilustrações não sabia o que significava foi se intensificando eu fui aprimorando fui desenhando fui pintando não preciso estar em transe para fazer eu posso fazer a qualquer momento a qualquer hora no ônibus aonde eu estiver com as minhas canetinhas com os meus lápis com enfim teve uma época que eu andava muito pra subir pra baixo com esses objetos porque eu estava sempre desenhando desenhando me formei em artes visuais sou bacharel em artes visuais sou artista plástica de formação é algo que está dentro do meu corpo do meu sangue da minha alma faria tudo de novo foi difícil pra caramba não foi fácil me transformar em artista plástica numa época que eu vinha de onde meu pai falava que eu tinha que fazer algo que era normal isso não era normal pois não daria dinheiro e aí com o tempo descobri fazendo regressões que já vim de encarnações onde eu já fui pintora já fui desenhista aí trago a minha espiritualidade junto com o desenho e fiz comecei a desenvolver as pinturas intuitivas que são pinturas mediúnicas né então não foi não nasceu na pandemia a Loeluz faz bastante tempo que ela nasceu ela é uma empresa de verdade ela é uma empresa com CNPJ que eu abri há muito tempo eu tenho tudo que eu preciso aqui pra mandar pra tocar a Loeluz só que a Cigana Eva e as outras coisas que me aconteceram tomaram totalmente o espaço né agora nesse momento então teve uma época que eu resolvi iniciar a Loeluz comecei comprei todos os aparatos que é para estamparia então comprei a prensa comprei as impressoras que eu precisava comprei todos os insumos que eu precisava vendi bastante a Loeluz que são os meus desenhos estampados em azulejo em camiseta em chinelo em chaveiro em tudo que você quiser a minha ideia da Loeluz sempre foi estampar a espiritualidade para que as pessoas pudessem andar e viver essa espiritualidade onde elas estivessem então aquele desenho mediúnico com a força do que se propõe transforma a vida de quem utiliza ou usa né sendo na roupa sendo num quadro aonde for então a minha ideia é essa inicial trazer essa energia para a vida das pessoas são estampas fortes de viagem astral às vezes que eu faço de noites às vezes que eu saio do corpo vejo outras dimensões lembro volto desenho e essa é a Loeluz eu sou muito apaixonada por tudo que faço dentro da Loeluz gosto bastante dessa proposta que foi outra coisa que a espiritualidade me abriu eu tenho esse projeto da Loeluz há muitos anos eu tive coragem só de lançar ele eu acho que foi em dois mil dois mil e doze não dois mil e treze e a partir daí a logo quando a Loeluz nasceu a Cigana Eva meio que nasceu junto e aí a Cigana Eva literalmente tomou conta como eu estava dizendo da minha vida então eu como não tenho entre aspas ajuda carnal para tocar duas empresas ao mesmo tempo eu comecei eu deixei a espiritualidade o baralho os ciganos ditarem então aí o que eu precisava fazer primeiro porque é isso que literalmente sustenta o meu dia a dia então a gente sempre vai pelo lado mais forte de sustento então foi assim a Loeluz é maravilhosa sou apaixonada eu tenho um site loeluz.com.br tenho que é um e-commerce tenho a página do Instagram e tenho a página do Facebook também falando um pouco sobre essa trajetória que coisa linda muito linda você viu Luciana muito bom te conhecer um pouco mais que é que curiosa já pensando nessas ilustrações ficaria o episódio todinho o dia todinho a semana todinha te escutando a gente já está encaminhando para o nosso final dessa prosa dessa conversa deliciosa cheia de espiritualidade e para fechar aqui eu te pergunto um pouco para você falar rapidamente um pouco sobre o que é a caravana do amor que você faz parte e também você emendar aí nessa caravana do amor que faz todo sentido deixar aqui para nós e para o nosso ouvinte do Vozes Semininas uma mensagem né dos espíritos ciganos de luz para a gente de esperança de amor que delícia sim existe a caravana do amor a caravana do amor foi idealizada por uma amiga minha lá do Rio e ela reuniu vários oraculistas para nós que podemos e queremos ajudar uma instituição do Rio de Janeiro que existe no mundo inteiro mas essa que a gente ajuda é do Rio que chama SWIPA né são abrigos é um abrigo de pessoas que cuidam de animais carentes animais de rua enfim resgate de animais de todos os tipos e como vocês sabem na pandemia tudo ficou muito mais escasso e principalmente né essa parte das instituições de animais que precisam da ajuda que são particulares não são do governo que precisam de ajuda das pessoas de boa vontade então essa amiga reuniu nós oraculistas dispostos quem estava disposto a ajudar fazendo consultas com as pessoas em pró da SWIPA então a gente a última função que a gente fez né a última ação que teve foi no mês passado a gente abriu aí cada oraculista abriu sete vagas cada um para atender as pessoas que precisam de consulta ou querem se consultar no valor é um valor popular de foi 35 reais por 4 perguntas né então atendemos aí acabei de receber aliás a mensagem dela hoje a gente conseguiu arrecadar 3.600 reais para a SWIPA e foi muito especial mais cada vez crescendo mais né os oraculistas muita gente começando a ser oraculista né o ser terapiotolístico e querendo visibilidade e a caravana do amor é uma forma de você ter visibilidade então você pode aproveitar né o útil agradável então você pode conhecer pessoas se envolver com elas cativar um cliente que voltará a ser atendido por você e ajudar a SWIPA então é maravilhoso né às vezes as pessoas tem necessidade de ajudar o próximo ajudar algo e não sabem como então a caravana do amor é uma forma de você ajudar a SWIPA nesse caso para muitas pessoas que tem animais sabem a dificuldade às vezes o quão caro é você ter um animal de estimação então a gente está aí com esse projeto da caravana do amor eu sempre participo eu fico muito feliz de poder participar e poder me envolver com eles e uma mensagem da espiritualidade bom poderia dizer aqui do fundo do meu coração que 2020 já está acabando mas 2020 acredito que foi um pontapé de um grande reinício de novas emoções para muita gente isto é 2021 não sei se vai ser tão diferente quanto 2020 ou melhor ou pior mas o povo cigano traz muita esperança em tudo que é falado e dito esse é o nosso lema resgatar a esperança de quem nos procura então a gente tem sempre que pensar o melhor na força do que a gente busca e sempre abrir o nosso coração a nossa porta e estender a nossa mão para quem mais está precisando da nossa ajuda as ajudas se intensificaram sim as pessoas pedindo auxílio pedindo doações eu acho que é o momento da gente estender a mão para o nosso próximo amanhã pode ser a gente a gente não sabe quais as condições que o planeta Terra está ficando ou irá se transformar existe sim uma nova Terra uma nova energia se fazendo nós estamos vivendo essa energia junto com o planeta pois estamos vivendo dentro dele em cima do planeta Terra então a gente precisa se alinhar a essa energia o planeta foi muito foi muito mexido foi muito destruído e ele está tentando voltar para o seu para a sua energia para o seu local de origem então todas as energias que estão se movimentando onde a gente sente tristeza mágoa todo mundo que trabalha espiritualmente de alguma forma está mais sensível e mais suscetível a essas energias então a gente tem que lembrar de ter sempre a empatia com o nosso próximo independente se ele é a pessoa que está nos ajudando ou a pessoa que está pedindo e é isso eu acho que a gente tem que viver cada vez melhor sim temos que viver cada vez melhor que sirva também de lição tudo isso que a gente está passando maravilhosa Cigana Eva Luciana Elu que linda conversar com você que bom ter você aqui iniciando a nossa semana com toda essa sua espiritualidade como eu sei que você é fã nem vou dizer que é fã mas é devota de Maria Padilha então que ela sempre abre os seus caminhos Laroyer que te proteja e proteja a gente aqui e o nosso ouvinte amamos ai amei gente gratidão que força que energia segundo Laroyer total a gente está aí com essa força do mês de outubro chegando vai ser um mês de nossa senhora de criança de lua cheia pra caramba vai ser um balacubaco essa semana aliás a lua cheia vai estar em ares você já imaginou uma lua encher em ares vai ser um troço de louco ai imaginei porque só eu acendam as suas velas preparem os caldeirões que o negócio vai ferver em outubro graças a Deus vamos embora amei que seja próspero pra todas nós para o nosso ouvinte que seja um mês cheio de coisas boas né e que a espiritualidade sempre nos acompanhe trazendo saúde saúde amém até namastê aô todo mundo junto vamos embora cigana Eva Luciana muito obrigada amamos bater esse papo com você eu particularmente estou bem feliz de ter você aqui com a gente com um presente né trazer essa sua espiritualidade essa sua fé essa sua energia então muito obrigada por abrir o nosso mês de outubro muito obrigada por estar aqui com a gente poxa gratidão por me dar a voz eu nunca tinha feito uma entrevista tão completa sobre quem eu sou sobre a Luê Lu sobre a cigana Eva e é muito é incrível poder falar sobre isso porque as pessoas eu não costumo falar o meu nome por trás da cigana Eva eu sou a cigana Eva normalmente né e aqui vocês me desvendaram né desvendaram tudo que sou de onde vim o que acredito o que acho gratidão pela voz pelo espaço muito feliz muito feliz mesmo gente gratidão meninas lindas espaço é nosso seja sempre bem-vinda não é mesmo Júlia exatamente agradeço o aprendizado é uma forma de conhecer novas possibilidades de ter uma prática de se conectar com o que chamamos de divino então para o nosso ouvinte espero que também tenha sido uma oportunidade de conhecer sem julgamento mas estar aberto a entender que há várias formas de se conectar com o que está para além do material muito obrigada Luciana gratidão 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 Kátia amei 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 fiquem com Deus um beijo no coração de todos vocês dos nossos ouvintes queridos sejam sempre bem-vindos a tenda da cigana Eva estou disponível me procurem me chamem tendo dúvidas estou por aqui contem comigo que Santa Sara abençoe todos nós e cubra vocês a família de vocês com o manto dela de proteção e vamos aí seguindo mais uma semana com fé em Deus gratidão amém amém que assim seja e assim será esperamos que você nosso ouvinte também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa que foi a nossa convidada de hoje a cigana Eva ou a Luciana Elu e te convidamos a assinar o nosso podcast a compartilhar com as amigas os amigos e os amigues lembrando que toda segunda-feira há um episódio novinho com uma voz feminina uma mulher incrível compartilhando a sua narrativa Júlia muito obrigada pela parceria de hoje namastê Katiana obrigada e por conta do isolamento social esse episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante em suas casas portanto se você identificou algum som suspeito ou algum efeito sonoro especial peço que desconsidere o Vozes Femininas tem apresentação e roteiro de Katiana Normandia Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira eu identidade e produção visual de Judias da agência Bora Lá produção e conteúdo para mídias sociais de Katiana Normandia e Kelly Baptista edição e mixagem de Júlia Lúcia de Oliveira até o próximo Vozes Femininas Somos Vozes Somos Domésticas Médicas Gestoras Empreendedoras Malabaristas Somos Mulheres Somos Meninas Somos Vozes Femininas Somos Vozes